Qual é a criança que corresponde a essa sombra? Esse aí. Qual é a criança que corresponde a essa sombra? Essa. Isso, filha! Vamos colar? Vira a sombra. Vira. Isso. Vamos colar agora. Ficou bom? Certo. Vamos escolher outra sombra? Esse. Esse daí é de qual? Esse daí. Isso, filha! Vamos passar a cola? Vira a sombra. Isso. Vai passar a cola? Você gostou dessa atividade? Vamos. Vamos colar. E essa sombra, qual é a criança que corresponde a essa sombra? Essa. Isso. Vira a sombra. Isso. Quanto. Isso. Esse daí é de qual criança? Esse. Isso. Isso. Você gostou da musiquinha da atividade também? Gostou? Isso. Que linda ficou essa atividade, filha. Vamos mandar beijo para a professora? Manda beijo para a professora. Tchau. Tchau.